Eu fui assassinada por outras 15 mulheres tentando proteger minha namorada. Eu acabei de realizar meu sonho, eu me formei em pedagogia, só que eu nunca vou poder exercer. Eu fui morta na minha própria casa, com seis tiros na cabeça e no todos. Meu corpo foi encontrado cinco dias depois do mal bala. Eu tinha 17 anos quando foi morta, de gelada, no passado. Sete homens nos abordaram, meus amigos correram, eu não consegui exigir. Eu fui espancada na cabeça e amarraram meu corpo com a minha própria roupa. Eu fui enforcada. Eu fui espancada até a morte. Na delegacia, quando fizeram o B.O., o homem foi suicida. Eu sou uma mulher transexual e eu tô viva. Eu não quero amanhã ser o único, mais uma vítima. Agatha Lima, presente. Sobrevivente. Caique Augusto Batista, presente. Eduardo Souza, presente. Raíssa, presente. Márcia Gabriela, presente. Humor. O que? O quê?